Nessas imagens, os supostos criminosos exibem as armas que seriam usadas para sequestrar as vítimas. Um deles faz ameaças. Mano, eles estão denunciando o nosso tráfico de droga aqui na área, querendo atrasar ao lado dos nossos irmãos. Vou comer esse aqui, ó, comandante, tá fortemente armado, não vai descer lá pra execução. De momento eu não entendi nada, me deu medo, fiquei com medo mesmo, porque eu senti que foi uma ameaça. Nessa ligação, ele afirma que a quadrilha é responsável pelo tráfico de drogas na região e que as duas irmãs estariam repassando informações sobre o esquema criminoso para a polícia. Eu quero saber qual é o envolvimento de vocês contra o nosso tráfico de drogas, ele está denunciando. A informação que eu recebi é que vocês aí estavam sabendo que tem uma policial civil entrando aí dentro, entendeu, pra acolher informação. Eles mandaram o nosso endereço, nosso nome, entendeu, nossa identificação praticamente, só faltou arrancar nosso CPF pessoal, entendeu, tinha todas as informações do estabelecimento, tipo, pra convencer a gente mesmo e por um momento eu me senti convencida, de verdade. O criminoso é insistente e continua a mandar mensagens em tom de ameaças para as vítimas. Ele exige que elas façam transferências no valor de 150 reais cada para abastecer os veículos do grupo. Senhora, veja bem, vai ser preciso eu mandar algum medo do meu guri descer até a sua residência aí pra estar fazendo o serviço e levar você até o tribunal do crime? Não temos esse caráter de fazer isso, né, de passar informação que a gente não sabe. E o que eles queriam da gente, né? Aí foi aí que eles falaram que queria gasolina pra abastecer dois veículos que estavam atrás da gente, pra vir buscar a gente pra levar pro tribunal do crime. A gente ia resolver lá, porque a gente tava passando informação pra policial, então a gente ia resolver lá no tribunal do crime. Segundo as vítimas, o criminoso que fez as ameaças era bastante convincente. Tinha informações sobre o restaurante e até dos clientes que frequentam o local. Mas deixou escapar um detalhe durante a conversa. Afirmou que as vítimas tinham vários funcionários, quando na verdade são apenas as duas que tocam o restaurante. Depois disso, as irmãs decidiram procurar ajuda da Guarda Civil Metropolitana. Os agentes logo desconfiaram que as ameaças faziam parte de um golpe. Eu nem imaginava que existia golpe nessa circunstância. As vítimas devem registrar um boletim de ocorrência nesta terça-feira. As empresárias não escondem o terror que viveram. Porém, um certo pouco de medo ainda, né? Porque a gente não sabe quem que tá lá do outro lado da tela.